Fala meus queridos, beleza? Aqui é o Sasquatch, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo review no meu canal. Hoje, com muito prazer, eu venho trazer para vocês o primeiro review de uma figura da Legacy Collection. Bom, para quem não sabe, essa linha, a Legacy Collection, era uma linha de produtos da Mattel, do Jurassic World no caso, que ela é exclusiva de Target. Target, para quem não sabe, é uma linha de lojas que não existem no Brasil, tá? Infelizmente. Então, se você quer adquirir um produto dessa linha, um dinossauro dessa linha, como, por exemplo, o Velociraptor, você vai precisar importar, infelizmente, tá? Essa figura aqui eu consegui com um inscrito, acredite se quiser. Abraça aí para o Gui, tamo junto, moleque. Mas é isso aí, bora para o review do Velociraptor. Bom, esse aqui é o Raptor do The Lost Road, ou seja, o Mundo Perdido. Ele tem essa pintura amarela, que eu acredito que seja o Velociraptor preferido dos fãs, pelo menos em questão de aparência, tá? Até porque o primeiro Raptor marrom do primeiro filme é clássico. Mas acredito que esse seja o Raptor mais bonito da franquia inteira. Bom, vamos começar falando aqui do review, mostrando um pouquinho a caixa para vocês, a embalagem que ele vem. Ela tá um pouquinho amassada por conta do envio, mas continua muito bonita. Aqui tem o Velociraptor, aqui mostra um pouquinho da sound dele de pular. Aqui eu acho que o World, a Rex, que tá em todas as embalagens, eu acredito. O que se difere dessas caixas da Legacy Collection é que ela é um pouco mais retrô. Ela tem umas cores aqui do primeiro parque, que é a porta, né? O portão do primeiro parque. Então ela tem essa pegada mais retrô e é isso que se difere no caso da embalagem dos outros brinquedos. Aqui mostrando um pouquinho do mecanismo que eu falei. Interessante porque aqui o protótipo do Raptor tá com a coloração em corzinha do filme, cara, idêntica. Mas a gente sabe que como é uma empresa que produz bonecos de massa, brinquedos, né? No caso não dá pra fazer a pintura perfeitinha. Então a gente só aceita, mas se fosse realmente assim seria bem bacana. Mas é isso aí, vamos deixar a embalagem aqui de lado e vamos focar no Raptor. Bom, vou começar aqui medindo o Raptor. Da ponta da cauda até o focinho, ele tem cerca de 20 centímetros. Vamos ver de altura aqui do chão até a ponta da cabeça, ele tem cerca de 8. É uma figura muito grande, mas ele é compatível com as figuras de 10 centímetros, pelo menos na teoria. Para efeitos de comparação, eu tenho aqui a Xtreme Chomping, tirando o Sauros Rex. E vou colocar também o Carnotaurus. Então você vê o Carnotaurus. Você vê aqui a comparação de tamanho entre eles. O Raptor é menorzinho, como ele tem que ser. E aqui é a comparação de tamanho dele com o chocolate. Porque esse é o meu chocolate favorito. E eu quis mostrar no vídeo. Só aceitem. Ah! Tô com depressão, hein, bora! E eu quero começar o vídeo ressaltando a pintura dele. Como eu já comentei, esse é o Raptor do The Lost World. Você tá vendo essa pintura que lembra um tigre, né? Ou um leopardo, depende de como você vê. Mas, enfim, essa pintura amarela, bem bacana, com as listras marrons, cara. Muito, muito, muito bonito. Com exceção dos braços dele, que são tipo um laranja, cor de Cheetos. Não tem nenhum degradê, não tem as unhas pintadas, nem nada. Mas continua sendo uma pintura muito bacana. Aqui a gente tem o... Aqui a gente tem o símbolo, então, aqui. Pra você escanear e jogar aí o jogo. O app do jogo. Mas é uma pintura muito bonita, cara. Ele tem essa tonalidade amarela. Aqui o estupro com branco. A unha dele é bem brilhante aqui, as garras dele do pé. Infelizmente não pintaram aqui do dedo, mas, beleza. A gente aceita. Aqui a pintura da cabeça dele. Ele tem o olho verde. Eu tenho esse degradê marrom aqui, esse detalhe marrom, cara. Bem bacana. Muito, muito bonito. A boca dele é pintada também por dentro. Pronto. A língua. Aqui ele tem escultura aqui por dentro, que tem os relevinhos. Não sei se você vê. Todos os dentes são esculpidos também, cara. É muito, muito bonito. Muito bem detalhado. A gente tem aqui algumas fibras no pescoço. Tudo, tudo, cara. Esse boneco é muito lindo, muito lindo. A Matheu acabou com a Hasbro, né? Fazendo esses dinossauros. Cara, eu acho a escultura da cabeça dele idêntica do Raptor do filme. Impressionante, cara. Deixa ele meio cabeça virada assim, cara. Parece ter um pássaro virando a cabeça. Nossa, é muito lindo. É muito lindo. Eu não tenho palavras pra dizer como que eu gostei desse Raptor. É o meu primeiro Raptor na coleção. Mas ele é muito, 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 muito bonito. Muito bonito. Bom, mas falando de articulações, então, ele gira a cabeça aqui, o pescoço, 360 graus. Ele olha um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima. Ele tem articulação na boca, como vocês mesmos viram. O braço dele aqui tem essa articulação que vai pros lados. Também pra frente e pra trás. Ele é bem molinho, né? De borracha. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Mas ele não tem mais nenhuma articulação. Ele só vai ter, então, aqui nas pernas, aquele mecanismo de pular. E pra ser sincero, eu ainda não acertei como é que faz. 100%. Mas é algo do tipo... Ele pula. Tentar, então, simular aqui o mecanismo de ataque dele, né? Que esse pulo é uma figura humana. Não é uma figura compatível com a linha do Jurassic World, mas... Acho que na prática, na vida real, o Velociraptor seria mais compatível com esse planeta. Pô, mas não tem um taco. Quase, quase. Quase que eu acertei. Vou só mais pra cá. E aí, porra. Aí, porra. Meu Deus. Mas... Brincadeiras à parte. É uma figura muito bonita. E esse mecanismo pra brincar, que eu acho que as crianças vão gostar muito. Bom, pessoal. Mas, então, esse foi o meu review aqui do Velociraptor Vegas Collection da Mattel. Espero que vocês tenham gostado. Se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. Dê um like aí no vídeo. Comenta, por favor, pra ajudar o canal a crescer. É isso aí, galera. Até o próximo review. Tamo junto. Abraço.